Brasil, 1856. Das batalhas que enfrentei, a luta contra a escravidão foi a mais frustrante. Os negros tocaram fogo no canavial, soltaram os escravos. Jorge, tu vai ter coragem de matar teu pai, menino? O coronel não é o meu pai. É pelas um branco que abusou de sua escrava. Minha mãe! Solte a arma! Em agosto, escrita por Tereza Falcão e Alessandro Marçom, estreia sua nova novela das seis. Estamos numa época de desafios, conquistas e grandes paixões. Estamos nos tempos do Imperador.